Internautas da TV Macario, estamos hoje aqui no município de Ererê, no Vale do Jaguari. Encontramos aqui no Hospital Municipal, já tem diversas autoridades aqui. O deputado Edilvan Alencar acabou de chegar aqui no município, acompanhado Glauber Holanda, também da sua esposa, vereadora Edneuda Holanda, e diversos amigos e lideranças aqui deste município. E hoje a gente vai acompanhar a entrega de uma ambulância, que é uma verba parlamentar, destinada pelo deputado federal Edilvan Alencar, aqui para este município. Já tem um pessoal aqui já se preparando para essa entrega, e a gente vai acompanhar todos os bastidores deste momento tão importante para o município. Nesse início de encaminhamento de emendas, que este seja o primeiro de muitas, viu deputado? E o nosso povo agradece. A gente fica muito feliz com essa ambulância que veio somar para a nossa frota, dos nossos transportes aqui no hospital, do nosso município. Suas faltas, e sei que você é um homem comprometido, não só com o nosso povo aqui de Ererê, mas também do Ceará e do nosso país. Isso muito me honra, nos honra, e tê-lo como nosso deputado lá, como a gente costuma dizer em nossos encontros mais acalorados, dos vereadores, né, de Nova Olinda para o país. E é isso mesmo, você é de Nova Olinda para o Brasil. Conversamos agora com o deputado federal Edilvan Alencar, hoje aqui entregando uma ambulância para o município. Esse importante equipamento aqui está sendo entregue, além também de outros recursos que estão por vir aqui em 2024. Deputado, é um prazer conversar com o senhor aqui pela TV Macado. Boa tarde, faz da sua vinda hoje aqui ao município, a parceria que o senhor tem aqui também, e todo o seu grupo político que está marcando presença hoje aqui no Hospital Municipal. Boa tarde. Boa tarde. Na hora desse evento, ele tem várias conotações e vários objetivos. O primeiro deles, e o mais importante, é eu achar o caminho de volta de um lugar que eu fui muito bem votado. Você sabe que no meio político tem essa história, né, o deputado foi votado e desapareceu. Então eu estou achando o caminho de volta para agradecer o povo dessa cidade. Esse é o principal objetivo meu. E esse agradecimento vem em forma de palavra e vem em forma de ação também. E são duas ações. Nós estamos entregando o equipamento, a ambulância, e também estamos anunciando um valor já empenhado, empenhado ontem, inclusive, além da ambulância, mais R$ 120 mil, R$ 115,00, para a saldo bucal, que era um valor maior. Eu pedi lá para correr, isso foi muito rápido, mas não estava cadastrado. Mas ele já vai atender a população. E já assumo o compromisso do grupo político, né, porque eu faço parte de um grupo político aqui, que vai sim disputar a eleição. A gente está aí unido, né, um grupo de cinco feriadores, já com pré-candidatos aí. Então, vim aqui para dizer também à população da cidade que nós vamos sim disputar a eleição desse município. com o objetivo de melhorar, de ajudar. E aí, meu compromisso de ajudar é bem maior. Uma vez a gente tendo um prefeito dessa cidade, aí essa ambulância aqui vai ser uma coisa pequena em relação à quantidade de atletas que a gente quer trazer para cá. Não só eu, mas também o governo do estado. Nós vamos estar também em Fortaleza, unindo forças, somando partidos, porque é assim que é feito. Então, fica aqui a minha gratidão, como povo do município, e meu compromisso futuro. Ainda este ano, na atual gestão municipal, nós vamos ajudar. O grupo vai decidir o que nós vamos colocar e, se Deus quiser, no futuro mais ainda. O senhor é muito atuante na parte da educação e também em diversas áreas que a gente tem acompanhado, principalmente seus pronunciamentos em Brasília. Então, o grupo pode contar com apoio total do deputado federal. Então, vocês vêm para 2024 com essa nova parceria? Inclusive, tem uma história assim, Ah, o Dilma nunca ajudou o meu município. Eu sou o coautor de uma lei do Fundeb, porque, por exemplo, aqui nesse município, o Fundeb era cerca de 4 milhões. Dobrou. Foi para 8. E eu sou o coautor dessa lei, que ajuda a educação. Mas eu também tenho ação na saúde. Então, assim, reafirmo minha posição, que eu faço parte de um grupo político que vai disputar. Vai disputar com proposta, com respeito, com atitude, com ações e com promessa de muita melhoria para o povo dessa cidade. E esse compromete sua ação publicamente. Agora, a gente conversa com um enfermeiro, bastante atuante aqui no município do Ereirei, Grauber Holanda, que hoje está recebendo aqui, junto com sua esposa, junto com o grupo político, aqui o deputado federal, o Dilvan Alencar, e hoje aqui com a entrega dessa ambulância, que vem para somar, para ajudar bastante na área da saúde deste município. O que é que o senhor está achando nesse momento tão importante, que é a ambulância, a gente sabe das dificuldades que os municípios enfrentam para o transporte e a fortaleza, e hoje vem aí para somar. Está sendo, traga aí junto com o seu grupo político. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria aqui agradecer à TV Macário pela sua oportunidade de vocês estarem aqui fazendo essa matéria, essa cobertura. Parabenizar aqui e saudar o nosso amigo e deputado Dilvan Alencar, que ele é que é o responsável por essa aquisição desse equipamento aqui, uma ambulância de suporte básico. Como eu falei, ela pode ser transformada num suporte básico avançado, que ele vem muito atender às necessidades que a população sempre almejou, que era melhorar a acessibilidade dos pacientes, principalmente para a cidade de Fortaleza. onde você vai ter mais segurança, você vai ter um atendimento melhor, você vai ter as condições melhor para o paciente. Que a gente via que aqui, quando a gente andava e conversava com as pessoas, a gente via o clamor e as pessoas reclamando da dificuldade que eram as ambulâncias que existiam. Então a gente ficou muito feliz com a aquisição desse equipamento e a gente acredita que outros e futuros, outras ações e outros serviços e outras prestações possam ser alocadas para o nosso município. E quero aqui agradecer a todos também que vieram aqui prestigiar esse momento, para que a gente possa mais em seguida, a gente participar de um evento comemorativo e participar das festas do Bom Jesus da Agonia, que em comemoração ao padroeiro aqui nas novenas e vai ser mais à noite na nossa cidade. E muito obrigado. Agora a gente está aqui no salão paroquial onde acabou de ocorrer diversos discursos aqui das autoridades, o deputado, o federal, o Valleca, aqui de pessoas, o grupo político e agora encerrou aqui com a foto oficial de toda a população que está batendo transgressa hoje aqui no município de Ereira.